Um acordo judicial está possibilitando a recuperação de boa parte dos valores da poupança confiscados no governo Collor em 1990. Para receber o dinheiro, as pessoas precisam se enquadrar em alguns critérios. De acordo com a Frente Brasileira pelos Poupadores, mais de 270 mil processos foram resolvidos, mas ainda existem cerca de 400 mil pessoas elegíveis ao recebimento dos valores, incluindo 140 mil herdeiros de pessoas já falecidas. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal estendeu o prazo para resgatar os valores perdidos no plano Collor até junho de 2025. E para a gente se aprofundar mais nesse tema, nós vamos entrevistar agora a Ana Carolina Selemi. Ela é diretora executiva da FEBRAPO, a Frente Brasileira pelos Poupadores. Boa noite, Ana Carolina. Seja bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Ana, para a gente começar, a gente pode voltar no tempo e você explicar para a gente o que aconteceu lá em 1990 que muita gente ainda tem dinheiro a receber dos bancos? É, exatamente. Foram perdas econômicas que as pessoas tiveram de valores confiscados da poupança nas décadas de 80 e 90, né? Mas para que as pessoas saibam, para que elas possam reaver esse dinheiro, é muito importante que elas já tenham ação em andamento. Ana, uma boa noite da minha parte. Então, quem está acompanhando essa entrevista e viu a gente falar sobre o resgate do dinheiro, se você não entrou em nenhuma ação, você não tem direito, esse dinheiro já está perdido? É, o prazo prescricional já passou. Então, você já deve ter entrado com a ação, você já deve ter entrado com o advogado a época. 20 anos de prazo prescricional de uma ação, né? Então, a pessoa já deve ter entrado com a ação. Agora, geralmente esses processos são longos, de cerca aí de 30 anos. Muita gente que entrou com esse processo já morreu. Aí que entram os herdeiros, os inventariantes. Como que funciona esse processo? Exatamente. Se você acha, né, que alguém da sua família à época entrou com a ação de plano econômico, você deve buscar esse direito. Você deve entrar em contato com a FEBRAPO, que a FEBRAPO vai auxiliá-lo nessa busca, nessa intermediação com os bancos. Muito importante, né, buscar o advogado à época, mas se você também não sabe se o advogado à época entrou com a ação, se o autor, né, se aquele familiar entrou com a ação, você entra em contato com a FEBRAPO, que a gente pode auxiliá-lo nessa busca também. Ana, ainda em relação aos herdeiros, seriam só herdeiros diretos ou tem um limite para um herdeiro? Um sobrinho, por exemplo, de alguém que não teve filhos, também pode ter direito a isso? Sim, também pode ter direito. É, herdeiros até quarto grau, que a gente fala. Então, pais, filhos, pais, cônjuge e parentes até quarto grau podem ter esse direito, sim. Agora, de que forma vocês encontram esses herdeiros, que muitas vezes nem estão sabendo que tem dinheiro a receber, justamente no momento que a gente vive aí de tantos golpes acontecendo? Exatamente, esse é o maior desafio da FEBRAPO, né, em relação a esses golpes que acontecem no mercado. Então, a gente tem muita resistência, porque a gente busca esses herdeiros, né, esses familiares e as pessoas acham que é golpe. Então, é muito importante, claro, para certificar se aquela informação é verdadeira, é de fato com a FEBRAPO e a FEBRAPO vai certificar de que essa informação que a gente está passando em relação ao seu processo, de que você é herdeiro do processo de plano econômico, é verdadeiro. Ana, obrigado pela participação aqui e pelo serviço público a pessoas que estão, ou às vezes nem sabem, desses valores. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigada pelo espaço e qualquer dúvida, a FEBRAPO está à disposição para atender esses ocupadores e editores.